A bolinha tem que cantar pelo menos umas três vezes pra tomar a garrafa Chama Se for pra ter Você comigo e pensando nele Comir comigo e sonhar com ele Tem que sorrir pra não chorar de dor Pra que viver Sabendo o certo, cometendo erros Se o nosso amor quebrou, não tem conserto Já me cansei do jogo seu, decida entre ele e eu Você com o outro Fazendo amor e o pensamento em mim Do mesmo jeito faz comigo assim Não quero mais esse amor dividido Ganhar seus beijos Saber que o outro também já provou Te amar sabendo que ele te amou Amor assim melhor jogar no lixo Você diz que sou seu homem Que é só minha e de mais ninguém Mas está na cara, com certeza fala pra ele também Passo horas em frente